Levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais, boa quarta-feira. Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, é sim, de verdade. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pela noite de descanso, pelo sono reparador. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Senhor, aumenta a minha fé e te desligue os meus pensamentos do mundo. Nos ajuda a vencer as agruras e dificuldades do cotidiano. Envia milhares de anjos para nos auxiliar na difícil missão e prazerosa missão de viver. Márcio no respeito. Tchau.